E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. O vídeo de hoje, ó, sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Arthur. E ele sugeriu pra gente falar aí um top 5 ou um top 10 peixes coloridos para aquários de 100 ou 200 litros. E ele finalizou ainda com a seguinte frase, eu sou insistente. Então tá aí, a sua insistência fez você aparecer aqui no canal. Finalmente, né, galera? Antes tarde do que nunca. Então, muito obrigado pela sugestão, tá bom, Arthur? Por ter dado aí pra gente. E pra galera que quer sugerir mais coisas aqui no canal de sugestões de vídeos, fiquem à vontade, tá? Podem comentar à vontade. Se tiver no meu alcance, eu pego, transformo em vídeo e dou os devidos créditos, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um top 5. Se vocês gostarem, posso fazer uma parte 2, o mesmo tema. E vou mesclar entre 100 e 200 litros. Até pra dar opção pra galera aí que gosta de ter aquários menores, aquários maiores, tá bom? Então vamos começar aí com o número 1, que é o gobi pavão. Pois é, galera, o gobi pavão não poderia faltar na nossa lista, né? Um peixe lindo, muito colorido, que vive perfeitamente bem em pHs ali, levemente ácidos, levemente alcalinos. Então a gente pode trabalhar aí com 6.4 a 7.5, tá? A dureza da água vai de 5 a 10. A temperatura vai de 22 a 28 graus. É um peixe bem pequenininho, tá, galera? É um peixe que pode chegar até seus 5 centímetros. Alguns podem ficar um pouco menores, entre 3 a 4 centímetros. Então é um peixinho super legal, perfeito pra vocês terem aquários plantados aí de pequeno porte. Recomendação mínima pra eles é de 30 litros, então cabe em qualquer cantinho aí da casa de vocês, mas vocês podem colocar também em 100 litros. Eu, por exemplo, tenho o gobi pavão em um aquário de 100 litros, tá? E ele é lindo demais, super ativo, muito tranquilo. Recomendo a todos vocês, tá? Então corram aí, porque é um peixe lindo, bem colorido, que apesar de ele poder viver sozinho, né, em meio a outros cardumes, só ele já chama muita atenção, tá? Então tá aí uma sugestão super legal, peixe onívoro. Então vocês podem servir aí qualquer tipo de alimentos, desde que seja de boa qualidade, tanto proteína vegetal quanto proteína animal. Valeu? Número 2, acarajóia. Outro peixe também super colorido, muito fácil de ser encontrado no aquarismo. É um peixe bem querido, que é um ciclídeo africano, tá? Muita gente não sabe, mas é um peixe ciclídeo africano. Olha só que legal, né? Então, é um peixe que pode ser adaptado perfeitamente bem pra viver em pHs mais ácidos. Muita gente consegue botar até no 6.0, mas pra dentro de aquários, eu recomendo sempre aí um pH um pouco mais elevado. Então, se quer deixar o acarajóia em pHs mais ácidos, 6.6, 6.8 fica legal pra eles, tá? Geralmente é mais encontrado em pHs alcalinos. Então, a gente encontra aí 7.2, 7.5, até os seus 8.0, sem problema nenhum, tá? Temperatura vai de 22 a 28 graus. Então, clima tranquilo, é só calibrar o termostato e ser feliz. A dureza vai de 4 a 18, então é um peixe bem adaptado, né? Pode ficar ali tanto na água mole, quanto numa água mais dura, beleza? E pode chegar aí entre os seus 13 a 15 centímetros, mas geralmente ele fica ali nos seus 12, 13 centímetros. Alguns casos, né, podem passar disso e ir até 15. Alguns até já foram mostrados aí com 16 centímetros, são bem grandões, tá? Mas é difícil vocês encontrarem joias com esse tamanho todo. E é um peixe bem colorido, que pode viver tanto em aquário de 100 litros, quanto em aquário de 200 litros, sem problema nenhum, tá? Inclusive, muita gente costuma reproduzir joias em aquários de 100 litros, até um pouco menor, em 72, por exemplo. Mas em comunitários, eu recomendo aquários de 200 litros, ou seja, com outros peixes, tá? Do mesmo porte, senão pode rolar briga e esse peixe pode acabar predando também peixes de pequeno porte, beleza? Onívoro também, então come tanto proteína vegetal, quanto proteína animal. Número 3, Hecli. É um outro peixe lindo demais, bem colorido. A gente encontra o Hecli tanto na sua versão normal, quanto na versão albina. Tanto um quanto o outro são lindíssimos, muito coloridos também, principalmente na sua fase adulta. Os machos, geralmente, são bem mais coloridos, até pra poder chamar a atenção das fêmeas, né? Alguns machos apresentam até um coque na cabeça, o que o torna ainda mais bonito, né? Bem mais atrativo. Então, é um peixe aí que vive perfeitamente bem em pHs ácidos. Então, ali, entre 6.0 a 7.0, tá ótimo para os Hecli, tá? E pra viver aí em um comunitário, eu recomendo um aquário grande, tá? Pode viver em casal. Um aquário de 200 litros, mas em um comunitário, a depender da quantidade de peixes, eu já recomendo acima de 200, tá bom, galera? Então, vai variar bastante de peixe pra peixe. O que vocês pretendem colocar, tá? É um peixe que vive numa temperatura de 24 a 30 graus e vive perfeitamente bem em água mole, tá? Tem comportamento pacífico, apesar de ser um ciclídeo, mas é aquilo, ele tem seu comportamento também territorial. Ele vai proteger o seu território a todo custo, principalmente quando tiver em épocas de reprodução, tá? Mas, de uma forma geral, é um peixe bem pacífico em relação a outros ciclídeos. Número 4, Green Terror. É um peixe que divide muitas opiniões, né? Alguns Green Terrors fazem jus aos seus nomes, alguns nem tanto, né? Alguns podem ser bem dossias. De qualquer forma, é um peixe lindo demais, muito colorido também, tem vários padrões de cores sensacionais de Green Terror. E eles vivem perfeitamente bem ali no levemente ácido pro alcalino. Geralmente, as pessoas mantêm mais no pH alcalino, onde ele vive melhor numa zona de conforto, né? Mas, no ácido, vocês conseguem manter ali no 6,4, 6,6, 6,8. Mas, tome bastante cuidado pra não cair tanto assim o pH, tá, galera? Geralmente, o pessoal mantém ali no 7,2, 7,5, que fica mais tranquilo pra eles. Vivem numa temperatura de 24 a 30 graus, a dureza vai de 10 a 25. Então, é um peixe aí com uma dureza mais alta, tá? Muitas pessoas não sabem disso, colocam esse peixe em dureza bem baixa, o que acaba fazendo com que o peixe perca, né, seu tempo de vida, né? Sua expectativa de vida. Alguns até ficam definhando dentro do aquário, e as pessoas não sabem o porquê. Então, às vezes, pode ser a dureza da água, que tá muito baixa. Então, poucas pessoas sabem disso. Então, dê uma calibrada nisso aí se vocês querem ter Green Terror, tá? É um peixe que pode chegar aí entre os seus 20 e 25 centímetros. Alguns casos, pode chegar até 30, tá, galera? Então, é um peixe bem grandão, mas pode ser colocado dentro de aquários de 200 litros, principalmente um casal, numa boa. Comunitários, vocês até podem colocar dentro de um 200 litros, mas quando são mais novos, né, ali numa engorda de 200 litros, eu acho que fica legal. Agora, um comunitário, eu já recomendo aquários maiores, 300, 400 litros, pelo menos, tá? E é claro que também vai depender muito da quantidade de peixes que vocês querem colocar. Número 5, Tetra do Congo. Tetra lindo demais, excelente pra aquários aí de 200 litros, por exemplo, porque é um peixe que cresce, tá? Apesar de ser um Tetra, é um peixe que fica bem grandão. É um Tetra que pode chegar entre seus 6 a 8 centímetros. Então, é grande pra caramba pra um Tetra, né? Bem diferenciado. Por isso, até que eu recomendo aquários de 200 litros, porque eles vão viver em grupos de pelo menos ali 8, 10 indivíduos pra ficar legal, pra eles exibirem seu comportamento natural. E vivem bem ali entre o ácido e o alcalino, tá? Mas, na literatura, eles recomendam ali de 6, 0 a 8, 0. É um pouco demais, né? São PHs bem distantes. Então, tem que tomar bastante cuidado, a menos que o animal seja bem adaptado, tá? Mas, dentro de aquários, vocês não precisam ir muito ao extremo desses PHs. Vocês podem trabalhar ali no 6, 6, 6, 8. Aí, se quiser jogar por o alcalino, 7, 2, 7, 4. Fica legal, tá? 7, 0. Fica top também no neutro. Então, é só pegar um PH bem tranquilo, bem na zona de conforto e tamponar bonitinho até pra ele poder viver junto com outros peixes, tá? Temperatura vai de 24 a 28 graus e dureza da água vai de 5 a 19. Então, é um peixe bem interessante Então, esses foram os peixes coloridos e quero agradecer mais uma vez ao Arthur. Então, Arthur, muito obrigado pela sugestão, beleza? E pra vocês que querem dar mais sugestões, o comentário tá à disposição de vocês, tá? Que eu pego aí a ideia, se tiver no meu alcance, transformo em vídeo e dou os devidos créditos. Valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.